Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de rosca de cenoura, fica uma delícia pessoal desde já deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito compartilha os nossos vídeos com seus amigos e com seus parentes também, tá bom? Vem comigo para o preparo dessa delícia. Para o preparo dessa rosca de cenoura, você vai precisar de três cenouras assim, nesse tamanho nem muito grande, nem muito pequenininha, tá bom? E aqui no liquidificador você vai colocar cenouras, vou dar uma cortada nelas Essas cenouras são cozidas, tá bom gente? Cozinha as cenouras primeiro Vou colocar no liquidificador as cenouras Uma xícara de água morna Quatro ovos inteiros E uma xícara e meia de açúcar Assim Uma xícara de óleo Uma pitadinha de sal E vou colocar aqui pessoal, três colheres de fermento seco, né? Fermento para pão E aqui vou bater tudo até misturar bem Muito fácil essa receitinha, gente Bom queridos, depois de bater bem os ingredientes, né? Aí eu vou colocar aqui nessa vasilha, gente Olha só Aqui eu tenho Um quilo de farinha de trigo Eu vou colocar aos poucos aqui dentro Misturar E agora, gente É colocar a mão na massa mesmo, tá? Se houver necessidade Eu vou acrescentar um pouco mais de farinha de trigo Vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo Na verdade, gente É um quilo mesmo, tá? Um quilo de farinha de trigo Eu tinha colocado um pouquinho menos Mas é um quilo Certinho Bom pessoal Eu coloquei farinha de trigo aqui, né? Aqui em cima E agora eu vou continuar Amassar a minha massa, né? Assovar a minha massa Aqui em cima agora, gente Agora é aqui Com a farinha de trigo Vamos lá Quando estiver soltando das mãos, né? Aí a massa está pronta para enrolar Então pessoal Já terminei aqui De sovar a minha massa Ela não está mais grudando nas mãos Eu vou deixar aqui, gente Até que ela cresça, tá? Que dobra de volume E depois eu volto Para nós dar continuidade a essa receita Lembrando, gente Que se houver necessidade Você vai colocando Mais farinha de trigo Na hora que você estiver sovando Tá bom? Já volto com vocês Então queridos Olha só A minha massa já cresceu Eu deixei descansando por uma hora, gente Uma hora exata Olha só Agora eu vou cortar aqui, ó Com a faca Tirar um pedaço Para nós enrolar Gente, aqui é o seguinte Aqui você vai enrolar como você preferir Como você querer, tá? Cada pessoa enrola de uma forma diferente Eu faço assim, ó Só faço isso Olha só Coloco aqui Não tem um tamanho específico, né? É como você desejar aí, tá? Depois eu enrolo aqui novamente Assim E lembrando, pessoal Que a minha forma Ela está untada com óleo Vou fazer novamente Assim E assim vai Se você quiser também Pode fazer bolinha, tá? Enrolar assim, ó Com a palma da mão Em bolinhas Colocar aqui A massa está Olha isso, gente Como está É Muito boa mesmo Para Para fazer Para manusear Olha isso Ou você pode fazer assim, gente Se você quiser Eu faço assim, ó Ó Tá vendo? Bom Eu vou continuar aqui Terminar de enrolar A minha massa As minhas rosquinhas E quando eu terminar Eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal Já terminei de enrolar As minhas rosquinhas Olha só, gente Elas renderam 45 rosquinhas Fiz em 3 formatos Tá bom? E agora, gente Eu vou levar para assar Ali no meu forno Logo que elas ficarem Frutinhas Assadinhas Eu volto E mostro para vocês Como ficou Tá bom, gente? Não sai daí, não Queridos Olha isso As minhas rosquinhas Já assaram Aqui por cima De cada uma delas Gente Eu coloquei Leite condensado E coco ralado Que fica mesmo Uma delícia É opcional Se você quiser Você pode estar colocando Tá bom? Vou tirar um pedaço Aqui e mostrar Para vocês por dentro Olha isso, gente Olha só como fica Fica macia 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 A rosquinha, gente Muito bom mesmo Fica uma delícia Pessoal Olha isso Vou comer um pedacinho Muito bom Delicioso, gente Olha Top Delícia mesmo Pode acreditar, pessoal Pode fazer aí Na sua casa Eu tenho certeza Que você vai gostar Muito Tá bom? Olha Se você gostou Do vídeo de hoje Deixe lá O seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Para que você possa Receber Sempre notificação Sempre que nós Postarmos um vídeo Aqui nesse canal Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau